O que você está fazendo? Porque agora tem entrevista exclusiva com ele, Eduardo Costa! Eita! Segundo ele, o bonitão das tapioca. Sim, é claro que a gente vai conferir tudinho do que Eduardo Costa aprontou por aqui nesse final de semana. Ele falou com a gente, com a Nath Bittencourt. Bora ver! Animação total aqui no Rancho Bacuque. Estou com o Robertinho, o organizador desse evento bacana. Robertinho, você está trazendo pela primeira vez aqui o Eduardo Costa. Qual que é a expectativa para o evento? Nossa, Nath! Uma expectativa maravilhosa desse público bonito aqui. A pandemia atrapalhou todo mundo na área de eventos, de entretenimento. E a gente voltando aqui no Bacuque, o pessoal tinha muito tempo que não tinha nenhum evento. E a gente veio trazer esse grande artista aqui, o Eduardo Costa, para fazer esse show maravilhoso aqui hoje para todo mundo. Direto do Rancho Bacuque, com ele, Eduardo Costa. Obrigada, viu, Eduardo, primeiramente. Ah, sou eu que agradeço. Vocês são sempre bem-vindos. Nathália, essa mulher maravilhosa, com esse olho lindo, com essa reportagem linda aqui da Record. Muito bom estar com você. Obrigado pela oportunidade. Um beijo a todos os seus telespectadores. E é um prazer recebê-la sempre. Ô Eduardo, a gente vê que você é uma pessoa super verdadeira, né? Você está sempre falando nas redes sociais, coloca ali a sua opinião. Você considera isso uma qualidade sua ou um defeito? Eu acho que hoje é um defeito. Eu já achei que fosse qualidade. Eu acho que hoje é um defeito. Porque a gente acaba... E outra coisa, a gente acaba tendo uma opinião formada sobre certos assuntos. E às vezes tem pessoas que discordam da sua opinião. E tem gente que leva isso muito a mal, né? Tem gente que leva isso pro coração, né? E é muito ruim. Eu já falei de várias coisas, né? Na internet, sobre a minha vida pessoal. Porque eu sou uma pessoa espontânea, né? Muita coisa. Eu falo muito palavrão. E os palavrões acabam saindo de forma natural. A minha avó era uma mulher que falava muito palavrão. Morreu com 100 anos falando palavrão. Era muito natural, né? Minha família brinca muito, fala muita besteira. E aí acaba que eu também sou uma pessoa muito besteirenta. E aí acaba que as pessoas levam pro... Às vezes tem gente que se sente ofendida. Hoje eu acho que não é uma qualidade. Acho que é um defeito. Ô Eduardo, a gente viu você cantando com o Gustavo Lima, né? Vem algum projeto por aí? Como que tá a relação de vocês dois? Então, eu tinha uma oportunidade de estar no Boteco do Gustavo, né? Que é um projeto grandioso demais. Acho que é o maior projeto da história da música brasileira. E ele me deu esse grande presente de ter me convidado pra fazer parte do Boteco. Eu não imaginei aquela estrutura. Eu não tinha ido nos shows, né? Então eu não imaginei o tamanho da estrutura. Quando eu cheguei eu fiquei impressionado. Com o cuidado, desde os Holds até o Gustavo. São pessoas extremamente carinhosas, cuidadosas. E assim, eu fiquei apaixonado. Quanto a gravar algum tipo de projeto, acho que depende muito mais dele do que de mim, né? Porque eu sou um cara sempre aberto aos projetos, né? Eu amo cantar em dupla. Eu amo cantar fazendo esse tipo de projeto. E se pintar a oportunidade vai ser uma honra. Vai ser um grande prazer dividir o palco com ele. Fazer a segunda pra ele. Ter a oportunidade de cantar com ele. Vai ser uma honra. Eduardo, eu vi numa entrevista você falando que você faz música por amor. Que você não tá nem aí se a música vai dar certo, se não vai. Você acha que esse é o seu diferencial? Então, eu tenho um negócio. Eu me acho um missionário, né? Eu nunca tive, assim... Eu nunca tive a visão de mercado musical. Eu nunca pensei nisso porque eu acho que... O dia que eu olhar o mercado, eu já estou fora da música. Eu já não tô mais preocupado com o dom da música. Eu já tô preocupado somente em ganhar dinheiro com a música. E eu nunca fiz música por dinheiro. Eu tive a oportunidade de fazer o que eu amo e ainda ser pago por isso, porque eu faria de graça, entende? Então, eu, quando eu vou gravar alguma música, essa música, ela tem que ser boa. Eu tenho que estar agradando de alguma forma dela antes de eu agradar o meu público. Então, eu não tô nem... Olha, de verdade, eu não tô nem aí pra mercado. Eu nunca me preocupei com o mercado e nunca vou me preocupar. Eu espero em Deus que eu nunca precise me preocupar com isso. Porque eu acho muito ruim. Eu não acho que é um erro o artista preocupar com isso. Eu acho que vai ser um erro meu. Sabe? Mas eu acho que os artistas que fazem têm que fazer mesmo. Eu acho que a música sertaneja só tem essa movimentação que tem porque existe um mercado muito grande pra ela. É eu que não me sinto à vontade pra fazer. Eu não vou... Eu vou me sentir mal o dia que eu achar que... Eu preciso ganhar dinheiro fazendo música. Eu falo que eu ganho dinheiro fazendo a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas eu faria de graça, entendeu? Entendo. E pra esse ano, então, Eduardo, o que que vem? Vem coisa nova? Vem CD novo? De repente, um álbum aí? Menina, hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, né? Porque hoje eu faço um trabalho pela internet, né? Através dos nossos canais no YouTube, no Spotify, Deezer, Apple Music. A gente hoje movimenta as mídias sociais de forma grandiosa, né? Praticamente toda semana. E eu tô lançando um projeto agora, que chama 1990 e poucos. Que é um projeto só de música dos anos 90. E em agosto vem um CD só... um DVD só de música inédita. Sem uma regravação. Só música inédita. E aí eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Dá o frio na barriga só de imaginar. Mas é ósseo do ofício. Tem que fazer e eu sempre... Essa é a hora que eu tenho mais medo, assim, de trazer uma novidade que ninguém nunca ouviu. Música inédita. Eu tenho um pouco de medo. Mas é o que faz a gente ter vontade de fazer isso, né? E o que os fãs podem esperar? Muita sofrência? Ah, muito romantismo, né? Muita música de beijar pelado. Muita música romântica. Muita música de falar... falando de amor. Eu acho que isso é a característica grande do meu trabalho. E eu amo fazer isso. Música romântica é muito a minha praia. Vai vir um trabalho maravilhoso aí, se Deus quiser. Obrigada, viu, Eduardo? Queria agora aqui pra gente finalizar com chave de ouro. Você dá uma palhinha pra gente aqui pro Balanço Geral? Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando, meu amor De volta Aê! Puta! Showzaço, né, Sá? Showzaço. Povão lá, marcando presença e exclusiva pra Hora da Venenosa. Cara, mandou bem. Gostei de ver, viu que ele deu um entrevistão aí, um abraço grande pra Nath aí. Ficou lá, curtiu o show, né? E o bate-papo com ele também. Bacana demais, arrasou. Ficou lá, curtiu o show. Ficou lá, curtiu o show. Ficou lá, curtiu o show. Obrigado.